Com a enxurrada de modelos importados que circulam entre nós, não basta mais vender um carro no Brasil só com uma carroceria moderna. É preciso que a mecânica também esteja em dia com as tendências mundiais, de eficiência e desempenho. Como a Ford não quis ficar atrás dessa realidade, esnobou e lançou o novo Focus Flex, um moderno motor Sigma 1.6. Feito com bloco, cabeçote, cárter e pistões de alumínio, o novo motor global é produzido no Brasil e deverá equipar outros modelos da Ford. Além de ser 50 kg mais leve que o 2.0 da marca, permite um desempenho razoável. Como tem mais potência e torque com álcool, acelerações e retomadas são melhores com esse combustível. Mas se o desempenho não encanta, o consumo anima. Veja as médias que conseguimos em nosso circuito de teste. O novo Focus 1.6 Flex é disponível nas versões GL e GLX. Apesar do acabamento mais simples, materiais e arremates são corretos e deixam o interior, e tem um bom espaço para 5 adultos, agradável. E vem equipado de série com tudo que nós, brasileiros, gostamos. Trio elétrico, ar-condicionado, som, direção hidráulica, computador de bordo, além dos importantes airbags dianteiros, apoios de cabeça e cintos de 3 pontos para todos. Pena que o sistema ABS nos freios seja opcional, e ainda por cima, disponível só nesta versão GLX. Claro que também tem algumas mancadinhas, como o console que atrapalha a troca das marchas do bom câmbio manual. E a posição desse inútil, mas obrigatório extintor de incêndio. Quem senta aqui, esbarra nele a toda hora. Direção precisa e bons freios se somam à suspensão eficiente. Independente nas quatro rodas, permite uma estabilidade exemplar e um conforto adequado. Enfim, com carroceria e mecânica modernas, o novo Ford Focus 1.6 Flex agrada não só pelo conjunto, mas também pela relação custo-benefício, que o torna uma bela opção para quem quer um hatch médio. Um carro bem interessante esse, não? Vamos conferir as notas que ele recebeu. Desempenho 7 Consumo 7 Segurança 9 Estabilidade 9 Acabamento 8 Espaço interno 8 Porta-mala 7 Relação custo-benefício 9 O Ford Focus GLX 1.6 Flex custa a partir de R$ 51.400,00. Para outras informações, acesse www.vrum.com.br barra TV